Gente, olha que decisão importante da maior corte trabalhista do Brasil. Para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, os atrasos nos depósitos do FGTS justificam a rescisão por falta grave do empregador, ou seja, da empresa. A oitava turma do TST reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de um consultor em razão de atrasos reiterados dos depósitos do FGTS. Para a relatora desse caso lá no tribunal, que foi a ministra Dora Maria da Costa, de acordo com a jurisprudência do TST, a ausência de regularidade no recolhimento dos depósitos do FGTS pelo empregador, pela empresa, configura ato faltoso de gravidade suficiente para justificar o rompimento do contrato de trabalho com fundamento no artigo 483, a linha D, letra D da CLT. Eu vou mostrar para vocês aqui na CLT a consolidação das leis do trabalho, lá no artigo 483, a configuração da rescisão indireta do contrato de trabalho. O dispositivo está assim redigido. O empregado, vejam que o legislador está se referindo ao trabalhador, ao empregado. O empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho, ou seja, extinto, acabou o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização, buscar a indenização pela falta grave do empregador, da empresa. As hipóteses que você pode pedir a extinção, a rescisão do contrato de trabalho por falta do empregador, via de regra, só quem comete falta é o trabalhador. Mas veja que esse artigo é específico para a empresa, para o seu empregador. Então, se ele cometer alguma dessas faltas, você pode pedir a extinção, o encerramento do contrato de trabalho e pedir mais indenização. No caso específico, foi isso aqui, letra D, está vendo? O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando o empregador não cumprir, veja, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Gente, efetuar os depósitos do FGTS todos os meses é uma obrigação do empregador, da empresa? É óbvio que sim, o seu patrão, o seu empregador, a empresa para quem você trabalha, deve depositar todos os meses. Eu vou repetir, todos os meses o equivalente a 8% da sua remuneração lá na conta do FGTS. Esses depósitos irá formar o patrimônio do trabalhador. A empresa não pode ficar sem efetuar esses depósitos, senão ela comete uma falta grave. E além de termos aqui o contrato de trabalho rescindido, você ainda vai pedir uma indenização, as indenizações devidas provenientes desse contrato de trabalho. E foi exatamente nesse sentido a decisão do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Uma decisão muito importante, digna de ser repercutida aqui no canal. Eu vou deixar os dados desse julgamento na descrição deste vídeo, a fim de que vocês possam compartilhar essas informações, para que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, porque essa decisão é muito importante, gente, para todos os trabalhadores. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. E até a próxima publicação. E até a próxima publicação.